Olá amigo, amiga, seja bem-vindo à nossa série 19 maneiras de resgatar e aprimorar relacionamentos. E hoje nós vamos falar da 11ª maneira, que é respeito, mas uma maneira nova, diferente, que talvez você nunca tenha visto. Agora, primeiro, vamos lá, se inscreve no meu canal para você continuar recebendo todos os vídeos. Ativa o sininho, porque senão não vai adiantar de nada, você vai estar inscrito, mas não recebe. Terceiro, se for bom, dá um monte de like. E agora, se for bom de verdade, manda esse vídeo para salvar muitos relacionamentos. De amigos, de pais e filhos, de companheira e companheira, de todas as pessoas. O mundo padece de relacionamentos fortes e você pode ser o vetor nisso, tá bom? Respeito. E quando eu falo de respeito como a 11ª maneira, é algo muito profundo. Respeitar as pessoas como indivíduos diferentes, com suas peculiaridades e também nas suas diferenças e estilos. Você quer dizer com isso, não tem como um pai, eu, aos meus 53 anos, querer que o meu filho seja como eu, pense como eu, se comporte como eu. Isso é desrespeito. Meu filho é adolescente, ele pensa como adolescente, ele vive como adolescente. Entender que meu filho nasceu na era da tecnologia digital. Entender que eu nasci na década de 60, na tecnologia analógica, dos carros que poluíam muito, faziam muito barulho, é tudo diferente. Eu cresci correndo na rua, andando de bicicleta, meu filho cresceu dentro de um condomínio, é tudo diferente. Claro que exortar, claro que até dar umas broncas de vez em quando. Ser firme, ser verdadeiro, mas eu preciso respeitar ele como um ser. Isso é respeitar. As diferenças são ricas. Imagina um mundo onde todas as pessoas pensam como eu, concordam comigo e agem como eu ajo. Que mundo pobre, chato, boring, que mundo insuportável é esse? Só a minha maneira de pensar é certa? Isso não é amor. Você não vai ter relacionamento nenhum forte. Se você tem dinheiro, se você tem beleza, se você tem alguma forma de poder, você consegue impor a sua maneira de pensar para as pessoas. Mas elas não te amam. Elas estão usando você em algum aspecto, usando seu dinheiro, usando seu poder, usando sua influência. Quer ser amado? Respeite o seu filho, respeite os seus amigos como eles são, nas suas diferenças. Hoje nós vemos jovens que no colégio maltratam os seus amigos porque um é gordo, porque o outro é magro, porque um tem um jeito mais assim, porque uma menina tem um jeito mais masculino, porque o menino tem um jeito feminino. Essa peculiaridade e a riqueza é necessário você respeitar as pessoas e amar elas como elas são. Qual é o problema se aquele menino é nerd? Qual é o problema se seu filho é mais estável, mais lento, demora uma hora para comer? Ele é assim, caramba! Eu tenho meu filho do meio, demora uma hora para uma refeição. O meu filho mais novo demora cinco minutos para uma refeição, se ele quiser. E as diferenças não são defeitos, são apenas diferenças. Anota no papel quem são as pessoas que eu preciso respeitar, dessa maneira que o Paulo Vieira está dizendo. Quem são as pessoas que eu preciso mudar meu comportamento, mudar minha atitude, deixar de ser tão autoritário, exigente. Você quer ser feliz? Então você precisa de pessoas ao seu redor. Quer pessoas ao seu redor? Respeite-as como elas são. Então, amiga, amigo, compartilha com o maior número de pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam ouvir isso. E você sabe quem são. Manda para a tua rede, manda para os teus amigos, tá bom? E agora a gente vai para a décima segunda maneira de aprimorar e resgatar relacionamentos. Qual é ela, Paulo? Amar a si mesmo. E aí, talvez seja o grande paradoxo, o desafio do ser humano. Amar a si mesmo. Por quê? Porque ninguém vai amar um filho se não se ama primeiro. Você jamais vai amar o seu colega, seu amigo se você não se amar primeiro. Jamais você vai amar o seu marido, sua esposa, companheiro, companheira, se você não amar primeiro a si mesmo. Como que eu me amo? E essa é uma ótima pergunta. Pessoas displicentes nem se perguntaram. Ah, eu vou me amar. Como é que é me amar? Eu vou te dizer como é que você se ama. A única e verdadeira maneira de se amar é quando você olha para a tua vida como um todo e você olha para a tua relação com Deus e diz, eu vou me amar. E para me amar eu preciso me aprofundar na relação com Deus. E você dedica relação com Deus, tempo para estar com Deus, tempo para orar, para ler a Bíblia, tempo para louvar, tempo para meditar na palavra. Uau! Você está se amando. A outra maneira de se amar é quando você dedica tempo, veja bem, você dedica tempo para estar com teus pais e irmãos. É uma maneira de se amar. Sabe por quê? Você está cuidando do que é seu. Amar é cuidar do que é mais importante que você possui. Eu cuido da relação com os meus amigos, ligo, saio, passeio. Caramba, eu estou me amando. E eu vou e cuido da minha saúde, acordo cedo, caminho, faço atividade física, regulo minha alimentação. Você está entendendo o que é se amar? É quando você cuida de tudo que você possui. Sua saúde, seus parentes, sua relação com Deus. Seu trabalho, seu trabalho, quer se amar? Trabalha com afinco, dedica tempo, faz com qualidade, faz com amor. E aí você cuida também do seu dinheiro, você poupa, você organiza suas finanças, faz investimento, aprende algo novo aqui. Caraca, essa pessoa se ama pra caramba. Então quando você cuida de todas as áreas da sua vida, é um grito de liberdade, é um grito de amor próprio. Já viu aquela mulher que ela vive só pro marido? E aí ela não dedica tempo à relação com Deus. Por quê? Porque ela não é importante, só o marido é. Aí ela não dedica tempo aos seus parentes. Por quê? Porque ela não é importante, só seu marido é. E ela não dedica tempo à sua saúde? Gorda, obesa, flácida. Por quê? Porque ela não se ama. Ela cuida do que é importante pro marido. E aí o que acontece? Como alguém ama quem não se ama, ninguém vai amar você se você não se amar primeiro. Nem você vai conseguir amar ninguém se você não se amar primeiro. Então a décima segunda maneira de amar, de resgatar seu relacionamento, de aprimorar seu relacionamento é valor. Mas ninguém vai dar valor a você sem que você se dê valor antes. E a única maneira que você pode se dar valor é cuidando de tudo que você tem de mais importante. E aí aquelas pessoas vão olhar assim, cara, que pessoa extraordinária. Que mulher extraordinária. Que homem extraordinário. Deixa eu contar isso. As pessoas olham pra minha esposa, pra Camila, e ficam assim, Oh, Camila é demais. Por quê? Porque a Camila não abre mão. Ela cuida de tudo que é dela. Ela dedica tempo à relação que ela tem com Deus. Ela dedica tempo a cuidar do corpo dela, da saúde. Ela dedica tempo pra mãe, pro pai, pros irmãos. Ela dedica tempo pros filhos. Ela dedica tempo a mim. E quando as pessoas olham pra ela, vem a mulher extraordinária. Uma mulher que se ama. Uma mulher que depois de tudo ainda tá bonita. Ainda faz suas corridas todos os dias. Malha, trabalha, ganha dinheiro, investe, viaja. Os lugares mais extraordinários do mundo comigo, é claro. E ela diz, que mulher que se ama. Eu quero ser como a Camila. Paulo, qual é o segredo da Camila? Ela se ama. Como? Ela cuida de tudo que ela tem na vida. Então a maneira de você amar seu marido, é se amar primeiro. Porque quando ele vê o quanto você se ama, ele também vai querer te amar. A maneira de você amar seus filhos, é você. Eles te ver, eles teus filhos verem você se amando. Porque não só eles vão poder te amar, vão também te respeitar. Ninguém respeita o que não ama, nem ama o que não respeita. E você cria um ambiente, um ambiente de crescimento, um ambiente de harmonia, um ambiente de amor, um ambiente maduro. Já viu aquelas mães que esquecem a vida completa pra cuidar do filho? Elas são como uma vaca leiteira do filho. O filho quer mamar e põe leitinho na boca. E essa mulher não cuida dela, não cuida da saúde, não cuida do casamento. O filho dorme na cama com ela, não tem sexo com o marido porque o filho dorme na cama. Ela não cuida de nada, só pra... Meu filho, meu filho, esse menino vai crescer, não vai nem pro enterro dessa mãe. Porque ninguém ama o que não respeita. Quantos casamentos eu vi acabar? Simplesmente porque o cara continuou crescendo e o cara continuou se amando. Cuida da saúde, cuida do trabalho, cuida das finanças. E a mulher não. Ela tá em casa, cuidando da casa, do marido e dos filhos e mais nada. Daqui a pouco o cara não admira mais, não respeita mais, não ama mais. E ela vai dizer, mas eu cuidei por 20 anos de você. Cuidou de mim, cuidou dos nossos filhos, tudo da casa. Mas não cuidou de si mesma. Eu não consegui te amar porque você também não se ama. Eu só posso amar quem se ama. E o casamento, puff, se destrói. Simplesmente porque aquela pessoa não foi capaz de amar a si mesma. E você entendeu como é que você faz pra amar a si mesmo, na perspectiva dos outros. Então agora é, quais fichas caem, minha amiga? Quais fichas caem, amigo? Ou escreve aí, compartilha comigo. Mas não só compartilhar, qual entendimento você teve? Qual sacada você teve? O que é que você precisa fazer diferente? Quer continuar crescendo? Então se inscreve no meu canal e ativa o sininho. E vamos crescer e vamos fazer uma vida extraordinária. Porque essa é a promessa que nós temos. Uma vida extraordinária. Tchau, tchau.